Say, help me Say, by the way Corpo X, cicatriz, pin-se, secado com o tempo Canto, cheio de dor, mas eu sempre me lembro De quem tava comigo nos meus piores momentos Mano, eu me lembro, eu me lembro Mano, eu me lembro Mano, eu me lembro, eu me lembro Mano, eu me lembro, eu me lembro Baby, já acostumei com a sua ausência Super e pior e hoje eu tô bem Faturando o grana com a minha gang Jovem favelado, faz freestyle também Não importa onde for, facitada também Mas sei meus nigga que querem meu bem 20 lucas querem desfrutar dos meus bens Deixo ela me mamar na minha Mercedes Mas não vem falar de puta, vem falar de dor Nessa foca da depressão, uma voz me pegou Mas trobei com os nigga que me ajudou E hoje eu tô com eles pra fazer show Agora que eu sei fazer grana, vem me rodear Tô tranquilo, muito calmo dentro do jaguar Essas notas na minha mão matam essa sede Minha copa camuflada, ela que é o pente Corpo cheio de cicatrizes que se cercaram com o tempo Canto cheio de dor, mas eu sempre me lembro De quem tava comigo nos meus piores momentos Mano, eu me lembro, eu me lembro Mano, eu me lembro, eu me lembro Mano, eu me lembro, eu me lembro O jogo virou meu bem Fumando maconha, eu tô contando a G100 Whisky no copo, tete, tá na minha chance Não pisando knife pra ficar tudo bem Na madruga ela vem Com seu batom vermelho e a bolsa da frente Foi tudo no piscar de óleo, fluiu de repente Viajando nela pelada, mexeu com a minha mente Quarto no plato, ela desce e sobe Conheceu, disse que foi sorte Ela na bala cheia de deboche Fodendo ela contando uma loja Tirando grana pra comprar um poste Ficando rica e cada mês nas costes Família tá bem, conclui uma meta Agora eu vou além muito calmo e sem pressão Corpo cheio de cicatrizes que se secaram com o tempo Corpo cheio de dor mas eu sempre me lembro De quem tava comigo nos meus piores momentos Mano me lembro, me lembro 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri